Salve, esse aqui é o Dica Jazz, esse programa aí de toda semana que eu sempre trago uma dica aí muito legal, muito massa pra você poder curtir esse estilo de música que é tão legal, tão abrangente, né? E engloba tantos estilos, né? Às vezes a gente pensa em jazz, a gente acha que é um tipo específico de música, mas hoje em dia o jazz não é mais isso, gente. Mas muitas pessoas ainda acham que jazz é aquela coisa, o Frank Sinatra, o Tim, 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 isso realmente sim é jazz. Mas o jazz se tornou muito mais que isso, né? E ele abrange aí o rock, né? A música brasileira, no episódio passado eu te mostrei um disco aí da Sarah Vogan, né? Uma, cantando música brasileira, mas é uma cantora de jazz. E olha só que legal. E qual que é o grande barato? É que o jazz ele tem um negócio que é a questão da harmonia. A harmonia geralmente é mais sofisticada do que outros estilos musicais. A gente tem uma imersão maior nesse campo da harmonia, né? E hoje eu vim, Tim, falar sobre um guitarrista que talvez você não conheça e você vai ver realmente na prática como jazz não é só sobre o que talvez você acha que é. Guitarras acústicas e tudo mais. Jazz pode ser muito mais que isso. Então vem comigo. Ó, mas antes da gente começar esse conteúdo, o que que todo grande músico tem muito em comum? Porque às vezes tem um grande músico, o cara toca pra caramba, mas às vezes ele tem menos técnica, às vezes ele toca um pouco mais lento. Às vezes tem aquele cara que toca pra caramba, ele tem técnica pra caramba e toca super rápido. E tem o cara que toca com mais emoção, tem o cara que é mais cerebral, né? E são bons músicos. Mas o que que todos esses caras tem em comum? Uma boa percepção. Os caras tem um bom ouvido. Eu nunca conheci um cara que tocava muito, que era muito bom tocando e o cara não tinha um ouvido musical bom. O cara não tinha uma percepção boa. E o que que significa ter uma percepção boa? Significa você conseguir tirar a música de ouvido com facilidade, conseguir identificar as coisas musicais, as cores musicais, né? Porque, por exemplo, você olha pra uma cor, você sabe que é amarelo, que é verde. Agora você escuta um som, né? E ainda mais notas sendo tocadas juntas. E isso é possível você identificar, você saber que é um acorde menor, você saber que é um acorde maior, ou você saber que é um acorde dominante, ou o que for, aquele som que tá rolando ali. E a gente faz isso como? Estudando percepção, gente. E lá na MusicDot, que é a maior escola de música online, tem um curso de percepção que vai do zero ao avançado. E você vai estudar percepção rítmica, percepção melódica e percepção harmônica. Um método passo a passo, muito legal, muito gostoso de fazer, onde você vai aprendendo por etapas mesmo. E você vai desenvolver muito o seu ouvido musical, né? E isso vai ser muito importante pra você ter mais trabalhos, pra você ser mais chamado, mais vezes pra tocar, né? Porque, pô, imagine na sua igreja, você vai tá lá tocando, o cara vai querer aquele cara que consegue tocar uma música, só sabendo a tonalidade da música, ou a pessoa sai cantando, o cara consegue harmonizar. Pode às vezes nem ser os acordes que são exatamente na música, mas ele tem a percepção pra fazer um negócio que vai ficar muito legal, sabendo, é, tendo esse ouvido aí, né? Estudando esse ouvido. E a MusicDot é uma plataforma onde tem mais de 300 cursos. E lá funciona da seguinte forma, você vai fazer um plano semestral ou anual, e com uma mensalidade com menos de 50 reais por mês, você vai ter acesso a todos esses cursos. E lá é muito bacana, porque você tem acesso a esses cursos de percepção, de leitura, curso de produção musical, e todos esses cursos que a gente não vê muito por aí. Além, claro, dos cursos de baixo, de guitarra, de sax, de canto, todos os cursos mais normais. Mas tem esses cursos bem legais aí, percepção, leitura, que eu indico muito que isso daí é às vezes o que faz diferença entre um músico e outro, né? Você pode sair na frente aí. Então eu vou deixar um link com 10% de desconto, você assiste o nosso conteúdo, depois corre lá pra se matricular na MusicDot e melhorar esse seu ouvidão aí. Então eu vim falar desse guitarrista aqui, Wayne Crantz. Você já ouviu falar desse cara? Meu, esse cara é demais, demais. E olha só, ele é um cara já mais moderno, né? Um guitarrista mais moderno, sei lá quantos anos ele tem, mas ele já toca, ele toca de um jeito muito louco esse cara. Ele toca de um jeito muito louco. E vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo, que é muito legal. Super gig esse batera que eu já vi tocando com o... Já vi ele tocando com o Scott Henderson, o Antônio Jackson e o Wayne Crantz. É um som mais experimental já, né? O Wayne Crantz, ele toca de um jeito muito diferente. Ele não tem aquelas coisas, daquelas frases manjadas, assim, de bebop, por exemplo. Ele vai pra outros lados, né? Vamos dar uma escutada. Muito acorde, né? Intervalos de segunda, muita corda solta. E aonde que eu conheci o Wayne Crantz? Eu conheci num vídeo de um saxofonista muito, que eu gosto muito também, que é o Chris Potter. Então eu conheci o Wayne Crantz nesse vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês. Esse vídeo aqui eu assisti muito, mas muito, 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 muito. Assim, eu fritei, assim, vi várias vezes, várias vezes. E o Wayne Crantz é muito doidão aí, hein? Não tem baixo, né? Piano, Rhodes, Sax, Guitarra e Batera. Olha o acompanhamento do Wayne Crantz. É muito funkeado. Vamos colocar um solo aí do Wayne Crantz. Muito acorde, né? E ele coloca as notas num lugares muito louco no ritmo. Você vê que ele não tá muito preocupado em frasear. São umas impressões, né? E muito ritmo, né? Esse aí é um show que você tem que assistir, que é muito legal, muito, muito, muito legal mesmo. Né? E quando você coloca o Wayne Crantz aqui, é muito legal umas coisas assim, ó. Eu gosto de fazer isso aqui no YouTube, né? É você pegar, por exemplo, entrevista do cara falando, né? Ele tem várias coisas assim dele falando aqui, ó. De prática. Legal falar, ó, ver os cara falando, né? Legal também aqui, ó. Ele aqui mais novinho. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui. Deixa eu assistir esse vídeo também. Deixa eu assistir esse vídeo também. Olha, reparem o negócio, gente. Olha que interessante. Ele mais novo aí, ele já tem um som um pouco mais parecido com guitarristas comuns. Já é diferente. Ele já tem a cara dele aqui, ó. Já dá pra sacar, ó. Mas percebe que ele tá fraseando bastante mesmo. Ele toca totalmente diferente do que ele tá tocando ali com o Chris Potter, por exemplo. Né? Ele já fraseia mais, mas você vê que ele coloca uns tempos aí muito loucos, né? Mas repara que aí, ó. Ele tá mais novo, ele tá tocando mais jazz mesmo. Você vê que aí o cara fica mais velho, você já vê que ele vai pra outra onda de som total, né? Olha, vamos ver ele aqui, ó. É que na verdade o cara vai criando isso aí conforme a vida dele vai passando. Até ele achar mesmo a personalidade dele, o jeito que ele gosta de tocar e qual que é a brisa, né? Porque você vê que ele já tá tocando totalmente diferente naquele show do Chris Potter. Vamos ver como ele tá tocando. Muito mais corda solta, muito mais acorde. E até o timbre é um pouco diferente, né? E é interessante ver isso daí nos caras. Eu vejo isso daí bastante no Scott Henderson, né? Dá pra gente ver bastante isso aí no Scott Henderson. Mas isso daí talvez seja um assunto pra gente ver no próximo vídeo aí. Certo? Então, esse aí é o N. Crantz. Dá uma sacada nele. E num próximo vídeo aí, a gente vê aí a evolução, né? De como que eram os caras e como que ficaram depois o som deles, né? Um negócio interessante pra gente falar. Então, é isso. Se inscreve no canal, deixa seu like. Dá uma sacada no N. Crantz. E até a próxima! Tchau, tchau! E aí E aí Vamos lá.